Quando entrar na presença do Senhor, seu Deus Não dobre apenas os joelhos Dobre o coração também Dobre o coração também Quando ouvir a palavra de Deus Não se esqueça do que ouviu Guarde no coração também Guarde no coração também Então batei, batei E a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar descanso Na casa do Pai Então batei, batei E a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar descanso Na casa do Pai Quando entrar na presença do Senhor, seu Deus Não dobre apenas os joelhos Dobre o coração também Dobre o coração também Quando ouvir a palavra de Deus Não se esqueça do que ouviu Não se esqueça do que ouviu Guarde no coração também Guarde no coração também Então batei, batei E a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar descanso Na casa do Pai Então batei, batei E a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar descanso Na casa do Pai Na casa do Pai Então batei, batei E a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar descanso Na casa do Pai Quando entrar na presença do Senhor, seu Deus Não dobre apenas os joelhos Dobre o coração também Dobre o coração também Quando ouvir a palavra de Deus Não se esqueça do que ouviu Guarde no coração também Guarde no coração também Guarde no coração também Eu preciso andar Como Jesus andou Alguém vai andar comigo e dizer Esse é diferente Eu preciso falar Como Jesus falou Alguém vai ouvir minha voz e dizer Esse é diferente Porque quando Ele canta É diferente Quando Ele prega É diferente A gente sente Isso é a essência de Deus Esse é o meu sonho Que a minha vida Que a minha vida resplandeça A Tua glória Que a minha vida resplandeça A Tua presença Até que não haja mais nada Enche a minha vida Enche a minha vida Pra que eu mude outras vidas Derrama sobre mim a Tua essência Derrama sobre mim a Tua vida A Tua glória A Tua glória Eu não quero ser mais eu Eu só quero ser, ó Deus A Tua imagem Tua semelhança Derrama sobre mim a Tua essência Derrama sobre mim a vida A Tua glória Eu não quero ser mais eu Eu só quero ser, ó Deus A Tua imagem Tua semelhança Esse é o meu sonho Que a minha vida resplandeça a Tua glória Que a minha vida resplandeça a Tua presença Até que não haja mais nada Enche a minha vida Pra que eu mude outras vidas Eu quero ser igual a Ti Eu preciso ser igual a Ti Enche a minha vida Eu quero ser diferente Eu preciso ser diferente Eu preciso ser diferente Derrama sobre mim a Tua essência Derrama sobre mim a vida A Tua glória Eu não quero ser mais eu Eu só quero ser, ó Deus A Tua imagem A Tua semelhança A Tua imagem A Tua semelhança A Tua imagem Eu quero ser, ó Deus Derrama sobre mim a vida A Tua glória A Tua glória Eu não quero ser mais eu Eu só quero ser A Tua imagem A Tua semelhança A Tua imagem A Tua imagem A Tua imagem Se Deus é por mim Se Deus é por mim Pra que duvidar? Pois agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por mim, pra que duvidar? Pois agindo Deus, quem impedirá? Não por minha causa não, mas pelo Teu nome Deus Mostra a Tua glória, mostra a Tua glória Não por minha causa não, mas pelo Teu nome Deus Mostra a Tua glória, mostra a Tua glória Eu sei que o meu Redentor vive E por minha causa Ele se levantará E quando Deus aqui chegar Eu sei que vou glorificar Pois a minha guerra Jesus por mim vencerá Deus não será E não por minha causa não Mas pelo Teu nome Deus Mostra a Tua glória, mostra a Tua glória Não por minha causa não, mas pelo Teu nome Deus Mostra a Tua glória, mostra a Tua glória Sim, não por minha causa não, mas pelo Teu nome Deus Mostra a Tua glória, mostra a Tua glória Sim Jesus, não por minha causa não, mas pelo Teu nome Deus Mostra a Tua glória, mostra a Tua glória Eu sei que o meu Redentor vive E por minha causa Ele se levantará E quando Deus aqui chegar E quando Deus chegar Eu sei que vou glorificar Eu vou glorificar Pois a minha guerra Jesus por mim vencerá Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vem Eu sei Que o meu reino é pra viver E por minha causa Ele se levantará E quando Deus aqui chegar Eu sei que vou glorificar Pois a minha guerra Jesus por mim vencerá Eu sei Que o meu reino é pra viver E por minha causa Ele se levantará E quando Deus aqui chegar Eu sei que vou glorificar Pois a minha guerra Jesus por mim vencerá Eu sei Eu sei que ele vai 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 Por que estás dormindo aí No cantinho do meu barco Por que estás quietinho aí Eu estou desesperado Por que parece que as ondas Vão quebrar as estruturas Desse meu lugar Por que o mar é maior que eu E eu tenho medo de perder Aquilo que me faz continuar Por que esse vento está tão forte Que eu não tenho nem mais forças pra orar E nem mais fé pra acreditar Viver ou continuar E que esse barco vai chegar De um lado, outro lado Então por que estás dormindo aí Por que estás quietinho aí Meu mestre Eu sei que estou dormindo aqui Mas eu estou no barco Eu sei que estou quietinho aqui Mas tenho te contemplado Eu sondei teu coração E segurei a minha mão Só para te ouvir Eu também vi teu desespero E compreendo esse medo Que apareceu em ti Mas quem pôs limite em mim E no meu poder Achou que era impossível demais Pra eu fazer acontecer Mesmo assim vou te levar Pro outro lado Mas quem não confiou em mim Se eu estou no barco Por que não gritou meu nome Se eu estou no barco Mas agora eu vou me levantar Podes me glorificar Esse vento vai cessar E esse mar vai se calar Sempre cuidei de ti E ainda vou continuar E do outro lado Vós me adorar Do outro lado Vós me exaltar Por favor não te me ocupes Mesmo com essa tempestade Do outro lado Tu vai chegar E do outro lado Vós me adorar Do outro lado Vós me exaltar Por favor tenta entender Se eu disse vamos é pra ser Nesse mar Nesse mar não vou te abandonar Então eu vou te adorar Eu já posso descansar Vou aumentar minha fé Eu já posso confiar Então eu vou te adorar Eu já posso descansar Vou aumentar minha fé Vou aumentar minha fé Vou aumentar minha fé Eu já posso confiar Porque Deus está no barco Eu sei que Deus está Eu posso confiar Eu posso descansar Porque Deus está no barco Eu sei que Deus está no barco Eu sei que Deus está no barco Você saiu, está longe de mim Você saiu e logo caiu Mas sabe que tem que se levantar Sabe que o chão não é o seu lugar Mas não basta só se levantar Você tem que caminhar Olhando pra cruz Seguindo a Jesus Deus te chama Para levantar e andar Deus te chama Pra sair de onde você está E não importa onde você parou Uma nova história Deus vai escrever E não importa onde você parou Deus te conhece mais do que você Você saiu, está longe de mim Você saiu e logo caiu Mas sabe que tem que se levantar Sabe que o chão não é o seu lugar Mas não basta só se levantar Você tem que caminhar Olhando pra cruz Seguindo a Jesus Deus te chama Deus te chama Para levantar e andar Deus te chama Pra sair de onde você está E não importa onde você parou Uma nova história Deus vai escrever E não importa onde você parou Deus te conhece mais do que você Você é Pra sair de onde você está E não importa onde você parou Uma nova história Deus vai escrever E não importa onde você parou Deus te conhece mais do que você Deus te conhece mais do que você Não importa onde você parou Deus te conhece mais do que você Deus te conhece mais do que você